O CTZL da Embrapa Cerrados desenvolve uma série de estudos e pesquisas sobre raças zebuínas leiteiras para gerar dados e informações zootécnicas. Nós encontramos os pesquisadores-chefes da unidade em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e eu conversei com eles. Acompanhem. Muito do mérito da produção animal da pecuária brasileira, que se destaca em nível mundial, vem pelas mãos, pelas mentes da ciência, da pesquisa. E eu estou aqui com a Isabel Ferreira, que é a coordenadora da prova de leite a pasto e supervisora do CTZL, que é o Centro de Tecnologia do Zebulo Leiteiro, lá da Embrapa Cerrados, que fica em Brasília. Bem-vinda ao Noticiário Tortuga, Isabel. Obrigada. É um prazer a gente apresentar nosso trabalho e que a gente traz o desempenho da prova de leite a pasto já na sua oitava edição e divulgando a nona edição da prova das raças zebuínas leiteiras, Asgir, Guzerá e Cinde. É um trabalho que retorna para o pecuarista, para o produtor, feito a pasto, com suplementação mineral, avaliando o desempenho com o bezerro ao pé, a ordem é com o bezerro ao pé, e sem uso de químicos e de promotores de lactação que favoreçam a lactação. Então, é uma lactação natural com boa nutrição, manejo e sanidade dos animais e que a gente afere, mensura essa lactação durante os 305 dias de produção de leite. Então, é uma lactação completa, associada com o PMGZ Leite da ABCZ e que a gente já está na oitava edição da prova. Então, já temos uma tradição, é a única prova no Brasil atualmente e que já estamos... No caso, a única prova no Brasil, no caso, de raças zebuínas leiteiras. Isso, raças zebuínas leiteiras a pasto. A única prova que vem mensurando a lactação completa. Quem lucra mais ou ganha mais com os resultados, as informações que vocês geram ali? São os nossos parceiros, os criadores que levam os animais e após mensurar e o animal ficar bem ranqueado, porque a gente avalia um índice que vai mensurar não só a produção de leite, mas a eficiência reprodutiva, a persistência da lactação, a composição do leite em sólidos. Se o criador deseja processar isso, por exemplo, para a produção de queijo, ver o rendimento, essas informações são compostas em um índice que a gente ranqueia os animais. E os melhores classificados desses parceiros, eles lucram muito divulgando, aspirando os animais, vendendo embriões. Então, é bastante positivo nesse sentido e multiplicando o material avaliado. Multiplicando também aprendizado, conhecimento, que esse não ocupa espaço e ninguém nunca rouba. Isso, e a gente registra essa informação através de um caderno de resultados que fica registrado e de download gratuito no site da Embrapa Cerrados, que o criador pode ter acesso aos resultados dessas avaliações. Vocês já estão executando a oitava edição da prova, mas também com inscrições abertas para a nona edição, você falou, porque o produtor tem que programar todo esse nascimento, o animal fica com vocês um ano lá? Sim, fica mais que um ano, porque ele chega dois meses antes de parir e fica os 305 dias da lactação. Sim, estamos já divulgando o momento de inseminação ou de cobertura dos animais para a nona prova. Então, começa no início de março, de 1º de março de 2023 até 15 de abril de 2023, para partos de dezembro e janeiro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024. E a partir do momento que tiver o diagnóstico de gestação positivo, ele tiver certeza que a novilha está preia, ele já pode procurar a Associação de Criadores de Zebu do Planalto ou a Embrapa Cerrados, o CTZL, para fazer a inscrição desse animal e participar. E dois meses antes, encaminho os animais para o CTZL e a gente faz essa adaptação ao ambiente, ao sistema de ordem, que a gente chama de escolinha, porque há mansos os animais na ordem e para que o animal pare, consiga ter uma boa lactação e seja manso, acostumado ao ambiente. Bom, vocês são uma instituição geradora de informações, de pesquisa, de conhecimento, é a ciência. Isso tem chegado de uma forma mais efetiva até o criador, o pecuarístico, realmente vai utilizar aquele animal e aquilo que vocês estão produzindo lá? Sim, a gente vimos que tem chegado, principalmente pelos parceiros, né? E esse parceiro é que ele tem contato muito com o mercado, ele comercializa os seus produtos, o embrião, o bezerro, né? Então, a gente vê que tem chegado e atendido ao criador, hoje a informação está muito facilitada e tem chegado aí catálogo de touros, a informação das nuvilhas, dos animais nos leilões, né? Tem a informação do PTA dos animais e, através disso, tem direcionado os acasalamentos, cruzamentos. Então, a gente vê uma evolução muito grande com o apoio da ciência, das universidades, da Embrapa, e das instituições de ensino e pesquisa e da extensão, né? E vocês avaliam também todo o sistema de produção, né? E quando a gente fala de uma genética tão melhorada, nesse caso de zebuínos para a Udenha, né? Qual a importância também que a pessoa que prioriza esse fator também priorize sanidade, nutrição, suplementação mineral, manejo, bem-estar e tudo mais? Isso, a gente trabalha no sistema de produção a pasto, né? No período da chuva, geralmente em sistemas de pastejo rotacionado e no período da seca. Para o bioma cerrado, é realmente muito seco, então tem que ter uma complementação do volumoso com silagem. E não pode, principalmente por animais leiteiros e a gente exigir muito a reprodução, a gente foca na suplementação mineral e o complemento com o concentrado proporcionalmente à produção de leite. Então, temos o manejo sanitário obrigatório, o uso de vacinas e todo o controle de endo e hectoparasitas, apesar de ser pouco, porque os zebuínos são bem resistentes, né? A gente usa pouco. E a parte do bem-estar animal, sistema de manejo, por exemplo, que podemos trabalhar na integração lavoura-pecuária-floresta, com os animais sob sombra. Tem a parte do bem-estar, da nutrição, que não pode faltar alimento, atender todas as exigências nutricionais, da parte de minerais, volumoso, concentrado. Então, estamos nesse sentido, a qualidade da água, o volume de água, né? Tudo isso faz parte do bem-estar animal que a gente preza e conduz no dia a dia da fazenda. E quem quiser ter acesso a essa receita de bolo de sucesso que a Embrapa produz lá, pode procurar onde? Pode procurar a Associação de Criadores de Zebu do Planalto, que também fica em Brasília, e a Embrapa Cerrados, ao CTZL, no site www.embrapa.br.cerrados, ou ligando pelo telefone, a gente atende no 61-3506-4063. Obrigada, Isabel, por sua participação, suas informações aqui para o Noticiário Tortuga. A gente que agradece a oportunidade de estar divulgando a prova de leite a pasto aos criadores aí do Brasil, de todo o Brasil, e contamos com a participação dos criadores na nona prova de leite a pasto. E o assunto hoje é Embrapa, Embrapa Cerrados e o Centro de Tecnologia do Zebu Leiteiro. Eu vou conversar agora com Carlos Frederico Martins, que é pesquisador daquela unidade e está responsável por todo o projeto, uma parte do laboratório de reprodução assistida e muito mais. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. É um prazer estar falando com vocês. O que é que tem em todo esse trabalho que vocês têm lá no laboratório? Quais são os serviços? Quais são os estudos? Isso, dentro do CTZL, que é o Centro de Tecnologia do Zebu Leiteiro, a gente tem um laboratório avançado de reprodução assistida, onde nós desenvolvemos pesquisas para melhorar as biotécnicas, como fecundação in vitro, clonagem, ICSI, criopreservação de embriões, e ao mesmo tempo a gente usa essas ferramentas de reprodução para multiplicar as nossas raças que a gente desenvolve o melhoramento delas lá no centro. Giro, Guzerá e o Cinde. Então, o contexto é produzir embriões de qualidade para que a gente promova o melhoramento genético dessas raças. Quanto tempo já que está funcionando essa pesquisa? O laboratório é recente. A gente tem trabalhado em projetos específicos dentro da Embrapa e outras agências de fomento. A gente compartilha isso com o setor privado. Então, os embriões, nesse momento, vão estar disponíveis também das raças, produzidos por essas biotécnicas de reprodução assistida. Quem que pode participar ou utilizar esses serviços e o trabalho de vocês? Hoje a gente tem parcerias com criadores das raças que fazem contrato de cooperação técnica e a gente utiliza a raça do criador e a gente fornece a mão de obra de biotecnologia, especialmente a fecundação in vitro. E a gente acaba fazendo um melhoramento e uma partilha dos produtos que ficam uma parte no CTZL e uma parte volta já avaliada para o produtor. Quais são as vantagens desses convênios? A vantagem é que a gente tem um olhar de pesquisa dentro do contexto e os animais que são produzidos já são avaliados dentro do centro. Então, a gente já tem a prova de produção de leite a pasto, o foco lá basicamente é o leite. E animais que nascem nesse projeto, eles acabam participando dessa avaliação e saem classificados dentro de um índice fenotípico que pontua os principais caracteres econômicos dos animais que têm potencial leiteiro. Mas vocês não vão parar por aí, né? Vai ter novas etapas ainda e esse trabalho ainda vai avançar e evoluir. Isso, estamos com novos projetos, estamos com um projeto iniciando com análise genômica, especificamente na raça CINDI, complementando aí a avaliação fenotípica da produção de leite. Estamos iniciando as coletas de DNA para fazer genotipagem e fazer essa comparação e junção das informações para atender mais especificamente, assertivamente o produtor. E ainda tem um projeto agora iniciando de desenvolvimento de uma central de inseminação dentro do centro do CTZL para que os animais, os touros produzidos lá nas parcerias dos animais da Embrapa também possam ser coletados, o sêmen criou preservado e distribuídos aí para a população em geral, para os produtores em geral. Olha, a gente já tem tanta pesquisa, tanto número, tantos índices nas raças especializadas em produção de leite. Qual a importância também de fazer isso para as raças zebuínas? As raças zebuínas ainda necessitam, né? A gente enxerga uma oportunidade para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão agregar. Não, são animais que têm um potencial a pasto. É o caso lá do CTZL, que nós desenvolvemos diferentes forrageiras também no programa de melhoramento. Então, junto com esse potencial de produção a baixo custo, a gente precisa ainda identificar ferramentas para melhor selecionar essas raças e provocar uma produção mais acelerada. Logicamente, a gente tem que pensar num conjunto, naquele tripé que a gente conhece, né? Sanidade, reprodução e nutrição. Então, dentro da nutrição, a gente também pode fazer um melhoramento do desempenho dos animais através de um pasto melhor, através de uma nutrição melhor, um sal adequado, uma nutrição adequada para que ele consiga expressar mais assertivamente seu potencial genético. Não é porque é um zebuíno rústico adaptado que ele não demanda também uma boa alimentação, né? Um cuidado especial. Não, pelo contrário. Ele precisa de boa alimentação, ele precisa de um bom tratamento, ele precisa de bem-estar, água limpa, tudo aquilo que todos os animais precisam, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? É um cuidado especial, né? Que a gente vai colher frutos mais rapidamente. Fred, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado.